Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Astronomia rima com cosmologia, então você verá neste vídeo um pouco de cosmologia. Universo escuro. Mas, por que escuro? Continue assistindo para descobrir. Apenas 5% do nosso universo podemos ver. Vemos através dos diferentes comprimentos e ondas que o espectro eletromagnético permite. Dentro desse espectro, que é o que podemos ver? Apenas uma pequena parcela é a luz visível, ou seja, a luz que podemos ver com os nossos olhos. O resto, precisamos de aparelhos incríveis para ver. 26% é matéria escura, enquanto 69% é energia escura. E não podemos ver, porque são escuros. Há mais escuridão neste imenso universo do que luz propriamente dita. Estrelas, planetas, cometas, asteroides, eu, você, pizza. Tudo é feito de matéria visível, formado de prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons, por sua vez, são formados de partículas menores, os quarks. Tudo isso representa apenas uma pequena fração da massa e da energia do nosso universo escuro. Um universo escuro e misterioso. Para revelar o segredo deste universo escuro, lançamos mãos de telescópios especializados em ondas de raio-x, como o famoso telescópio espacial Chandra. Veja, o Chandra. Raio-x são muito importantes para entendermos o universo que vemos e a física de tudo. Já que estou falando de universo escuro, vamos falar de duas peças chaves nesta história. A matéria escura e a energia escura. Enquanto a matéria escura tenta unir o universo, atraindo-o, a energia escura tenta separá-lo, expandindo-o. Apenas 5% do universo emite comprimentos de ondas do espectro eletromagnético. Deste 5%, apenas 15% podemos ver com os nossos olhos, pois é a luz visível propriamente dita. Emitindo cores, como as cores do arco-íris. 85% deste espectro são comprimentos de ondas como o ultravioleta, raios-x, raios-gama, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, que não podemos ver, mas podemos detectar com aparelhos. 26% do universo é matéria escura. Ela existe, pois está atraindo a matéria, unindo gravitacionalmente galáxias e aglomerados de galáxias. Mas nada podemos ver nesta misteriosa matéria escura. No final do século XX, nossa percepção do universo teve uma sacudida. O universo começou com o Big Bang, então foi evoluindo e expandindo. Porém, com essa famosa teoria do Big Bang, o universo em algum momento deveria desacelerar. O que observamos é o contrário, está expandindo mais e mais acelerado. A pergunta é, o que está acelerando o universo? Não sabemos. Esta é a energia escura. Uma energia desconhecida que está acelerando o universo. 69% do universo é energia escura. É ou não é um universo escuro? Já que o universo é tão misterioso. O que nos resta é nos contentar com a fatia do bolo que permite ver, ou com nossos olhos, ou com telescópios. 5% que é a matéria visível, a matéria bariônica, pois é formada de bários, que são os prótons e os nêutrons. A vida, os planetas, as estrelas, o gás e a poíra interestelar e intergaláctica, tudo é matéria bariônica, formada de prótons e nêutrons, interagindo com a luz. É o que podemos ver. A matéria escura foi descoberta na década de 1930. Antes desta data, apenas 5% de matéria bariônica era o nosso universo conhecido. Não mudou muito, mas sabemos que o universo é bem maior do que podemos ver. Podemos usar nossos telescópios e computadores para estudar a matéria bariônica do nosso universo conhecido. E podemos mais, olhando pelo buraco da fechadura e pelo menos sabendo que do outro lado da porta há um universo maior, mais misterioso e escuro. Um universo tão complexo, onde estrelas nascem, evoluem e morrem. Uma estrela massiva tem seu fim decretado por uma espetacular explosão que chamamos de supernova. A estrela se torna tão brilhante, que pode ser vista há milhares de anos-luz. Uma estrela dessas explodindo em nosso céu poderia ser visível por semanas, até mesmo durante o dia. Durante sua vida, uma estrela converte seu hidrogênio em hélio e continua convertendo através da fusão. E a estrela vai ganhando elementos mais pesados e mais complexos. Uma estrela que vira pó, distribuindo no espaço elementos suficientes para formar novas estrelas, novos planetas, talvez novas vidas. Telescópios especializados em raio-x podem captar essas ondas de luz de estrelas que explodiram há milhares de anos e revelar os segredos de uma estrela que não existe mais. As maiores estruturas do universo são aglomerados de galáxias, unidas pela gravidade. Esses aglomerados podem conter milhares de outras galáxias, imersas em uma nuvem quente de gás, unidas pela presença da indetectável matéria escura. Esse mesmo gás quente emite raio-x e é detectado daqui da Terra em ondas e comprimentos do raio-x, como o telescópio espacial Chandra. Esses aglomerados de galáxias, com tamanho e massa características com ricas reservas de matéria escura, são verdadeiros laboratórios cósmicos para pesquisas e estudo das propriedades de todo o universo. O telescópio espacial Chandra demonstrou que os raios-x são uma parte fundamental para a compreensão do nosso universo. Muitas questões do universo foram resolvidas, mas nem todas. Muitos comprimentos de ondas, um só universo. Like, comente e inscreva-se. Siga-me nas redes sociais. Fui! Fui! Fui!